O assunto agora são as políticas desenvolvidas na área de gestão de pessoas do Regional Eleitoral Potiguar. Quem dá detalhes sobre as ações em desenvolvimento é a secretária de gestão de pessoas do TRE do Rio Grande do Norte, Tereza Farache. Seja bem-vinda, Tereza. Eu que agradeço, muito obrigada por poder participar desse momento e divulgar um pouco o trabalho que o TRE faz na área de gestão de pessoas. Antes de falar sobre as ações em desenvolvimento, explica para a gente quais são as atribuições da Secretaria de Gestão de Pessoas. A Secretaria de Gestão de Pessoas trabalha com o desenvolvimento dos servidores, o desenvolvimento de competências dos servidores necessários para que eles possam desempenhar, ter um bom desempenho, com vistas a atingir os objetivos organizacionais. E dentro dessas competências, a gente tem também outras preocupações, que é a satisfação do servidor, porque você não mantém um servidor trabalhando bem, desempenhando bem o seu trabalho, se não for também se preocupando com o desenvolvimento do servidor, com a saúde do servidor, com a valorização, o reconhecimento. Então, a Secretaria de Gestão de Pessoas, ela tem que dar essas condições aos servidores para que eles possam desempenhar bem o seu trabalho e assim o órgão atingir os seus objetivos organizacionais. Desde 2016, a Secretaria de Gestão de Pessoas do TRE do Rio Grande do Norte vem adotando um modelo de gestão por competência que recebeu reconhecimento nacional, não é isso? Isso. O modelo de gestão por competência, ele abrange várias práticas. Nós temos avaliação, desempenho por gestão por competência, nós temos processos seletivos, preocupação de cargos e funções comissionadas, programas de desenvolvimento gerencial, individual, são várias práticas que estão englobadas por esse modelo. E, recentemente, nós participamos, o tribunal foi convidado a participar do segundo encontro nacional de gestores de pessoas do Poder Judiciário para que a gente pudesse apresentar essa prática nossa, que já vem sendo desenvolvida desde 2016, que é o processo seletivo para a ocupação de funções comissionadas e cargos comissionados. A gente ficou muito feliz, muito orgulhoso, nós tínhamos uma unidade responsável por isso. E o servidor também fica muito satisfeito quando o tribunal abre essa oportunidade dele mostrar que é capaz de assumir aquela função ou aquele cargo comissionado. E esse modelo já foi regulamentado aqui no TRE? Não, a gente já elaborou a norma que trata da gestão por competência, mas é a implantação do modelo da forma mais abrangente possível, com as melhores práticas possíveis, porém, algumas já vêm sendo adotadas, como eu falei. Essa de processo seletivo, que é desde 2016, a avaliação de gestão por competência, a gente está no segundo ciclo, já passamos pelo primeiro. Nós temos o programa de desenvolvimento gerencial, a gente já fez muitas capacitações em relação aos gerentes, aos gestores, mas queremos ainda melhorar, porque nós temos muitos servidores que estão para se aposentar, alguns já estão em tempo, assim, já no abono de permanência, que já tem o tempo necessário para se aposentar e nós teremos outros em 2020. Então, a gente precisa preparar o órgão para esse processo sucessório. São servidores que têm muita experiência, que estão na casa há 20 e tantos anos, então a gente precisa agora entrar no desenvolvimento de pessoas para que possam ocupar esses cargos que estão sendo deixados por esses servidores. E a ideia é que seja preenchido por um servidor, por uma outra pessoa, tão competente quanto quem está desocupando a vaga, para não prejudicar o andamento final do trabalho. Exatamente, é esse o foco da gestão de pessoas, né? Está sempre alinhada com as competências exigidas pelo cargo e aquele perfil que o servidor tem, juntamente com as competências necessárias para ocupar aquele cargo. A SGP também está desenvolvendo um planejamento estratégico específico para a gestão de pessoas. Em que fase está a elaboração desse documento? O planejamento já foi elaborado, nós teremos uma reunião na segunda-feira para aprovação desse planejamento pela presidência, por um comitê de gestores de pessoas e em seguida ele irá ser tramitado para a corte do tribunal para ser aprovado também. E o que é que está previsto nesse documento? O planejamento estratégico de pessoas, ele é um documento onde estão traçadas todas as diretrizes e a política de gestão de pessoas que está alinhada com o nosso planejamento estratégico e com a política de gestão de pessoas do Poder Judiciário como um todo. Você pode dar mais alguns detalhes? Que áreas vão ser trabalhadas dentro desse planejamento estratégico? Nós teremos um... Tem a gestão por competência que está inserida no planejamento estratégico e outras práticas como valorização do servidor, para reconhecimento do servidor e para o desenvolvimento e a capacitação do servidor também em lacunas de competências que a gente consegue levantar a partir da avaliação de desempenho por competência e também controles para que a gente possa realmente mensurar como que a área de gestão de pessoas vem trabalhando e onde ela pode melhorar. Tudo isso é pensado na ponta final, que é quem usufrui do serviço do Judiciário. Um servidor que tem uma melhor qualidade de vida no trabalho, ele produz melhor? Com certeza. É uma grande preocupação não só nossa, da área de gestão de pessoas. É uma tônica que vem sendo muito falada no Judiciário como um todo, até porque não é só uma questão dos órgãos públicos, do Poder Judiciário, mas da sociedade como um todo que vem adoecendo, pelo ritmo de trabalho, pela quantidade de informações que é bastante excessiva. Então a gente tem que ter essa preocupação com o servidor, com a sua saúde. E a gente adotou várias práticas, nós tivemos várias ações, tivemos a introdução de vários projetos vinculados à melhoria da saúde, da qualidade de vida do servidor durante o ano passado, esse ano, a gente já vem trabalhando muito isso. Paralelo a tudo isso, a Secretaria está trabalhando para revisar todos os processos de trabalho para atender aos prazos exigidos pelo governo federal e se enquadrar no E-Social. Exatamente. Nós temos muitos processos de trabalho dentro da área de gestão de pessoas, mais de 150, mas esses especialmente já foram revisados uns 25, nós estamos esse ano revisando mais de 30, somente os que estão diretamente vinculados ao E-Social, os que têm impacto direto no E-Social, na folha de pagamento, para que a gente possa atender aos prazos do E-Social. Então, a SGP, a Secretaria de Gestão de Pessoas, vem trabalhando bastante, demasiadamente, nós estamos tendo que ficar, às vezes, além do horário de expediente, o pessoal está bem focado para poder conseguir fazer essas revisões a tempo, antes de quando seja implantado a E-Social, apesar de que a gente sabe que não será, a partir de janeiro é o início, mas não será finalizado aí, porque é uma coisa bastante complexa, são muitas informações que farão parte desse trabalho. Muito obrigada, Tereza. E o Justiça Eleitoral na TV de hoje fica por aqui, mas você já sabe, se quiser rever essa entrevista ou qualquer uma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Aguardo você na próxima edição.